Olá, meu aluno, tudo bem? Eu sou o professor Eusério e estou aqui hoje para apresentar a vocês o software GeoGebra. O GeoGebra é um software principalmente geométrico. Serve para trabalhar geometria analítica e geometria plana. E é plana e espacial também. Tem também uma parte de álgebra, álgebra linear, e estatística, mas o principal é geometria e é o que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, primeiro, eu quero compartilhar uma tela do Google para instalar. Vamos fazer a instalação. Você escreve aqui na busca GeoGebra. A primeira opção www.geogebra.org Clica nela. Aparece uma tela aqui bem interessante, principalmente dessas atividades aqui, ó. Tem atividades fantásticas aqui. Eu gostaria que vocês tivessem uma olhada. Isso aqui é feito com a parte matemática, geomédica, matemática aqui. Mas agora eu quero que vocês baixem aqui, vamos baixar aqui. Como é que baixem? Como é que baixem? Clica aqui em baixem aplicativos. Aparecem vários tipos. Eu quero que você baixe ou dá um GeoGebra clássico 5, que é o que eu estou trabalhando. Vamos lá, dar um logo. Demora um pouquinho. Eu vou dar um ok quando eu abrir, quando estiver concluído. E, pessoal, enquanto vai abrindo, eu queria falar com vocês que eu não vou instalar no meu computador, porque já está instalado. Eu não quero ter nenhum probleminha de concluir. quando eu chegar no momento de instalar, eu vou dar um cancelar, tá? Mas eu vou mostrar o caminho até chegar no último, que é só bem fácil, bem tranquilo. Então já está abrindo. Ele vai esperar um pouquinho, porque o meu antivírus ele verifica se o GeoGebra é um software confiável. Ele é, né? Ele já vai dar ok aqui embaixo. Então vamos esperar o que deu ok. e pergunta se deveria permitir o GeoGebra é um software confiável. Sim. Daí começa aqui, a tela de instalação. Primeiro aqui a linguagem, primeiro próximo. A licença, né? Ok, concordo. E já vem aqui instalação, standard, é isso mesmo. Instalar. Eu vou dar um cancelar, porque eu já tenho. Entendeu? Então, sim, vou confirmar. cancelamento e vamos agora tirar essa tela e colocar a tela do GeoGebra. Aqui. Aí é a tela. Então aqui eu tenho o menu principal, tá? Eu tenho aqui a barra de ferramentas. Esse mover, arrastar aqui, ele geralmente não tem. Deixa eu clicar pra você, quando você abrir, não vai ter essa escrita aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Clique em opções, no menu principal, clique em opções, avançado, e aparece essa tela aqui, essa janela. Janela de preferências. E vai aparecer preferência de avançado, preferências, janela de visualização, preferências, layout, é isso que eu quero. Ele está clicado já, mas geralmente pra você não vai ver clicado, mas vira assim, não tem nada, mas deixe clicado. Por que deixar clicado? Porque ele é uma ajuda. É uma ajuda das barras, de todos os botões que vem aqui, ele está dizendo pra você como é que tem que fazer. Então, vamos deixar clicado isso. Tem essa tela. Então, continuando. O menu principal, daí aqui tem a barra de ferramentas, tem 11 barras, 11 ferramentas, cada uma delas tem várias ferramentas, 11 botões, cada uma delas com várias ferramentas. Aí eu tenho a janela de álgebra, eu já vou mostrar pra vocês o que é essa janela de álgebra. Eu tenho aqui a área de visualização e a área de trabalho, tá? E a área de trabalho é uma janela gráfica. Eu tenho aqui a área de disposição, que ele mostra o tipo que vai aparecer a janela, né? Essa primeira é o gráfico, tem a janela CAS, que é cálculo simbólico, tem também só a geometria, aparece só, não aparece nada do sistema que vai desenhar nem a parte do algebra. tem a janela planilha de cálculos, aparece o eixo do sistema cartesiano de uma planilha, tem também aqui a janela 3D, olha aqui, três dimensões aqui, eixos X, Y, e Z. E probabilidade, tá? Aqui são outros que entram aqui, só tem aqui, vai aparecer aqui o gráfico, estatístico aqui, mas não é isso que nós queremos hoje. Vamos deixar aqui, o tipo gráfico. Beleza? Isso aqui. Aqui eu canto na entrada, vou fazer um exemplo aqui, Y igual a X elevado ao quadrado menos X. Aí, já tá aí. Ele aparece aqui na canal de álgebra, a parte algébrica e aqui o gráfico. Vamos supor que eu queira mover esse, se eu quiser, se eu modificar aqui os coeficientes, por exemplo, colocar dois aqui, ela já mudou, né? Beleza? Eu tenho também aqui a opção de ajuda, né? O botãozinho de ajuda, que tem aqui muitas funções, centenas de funções, todos os comandos aqui, veja quantos comandos tem. Olha só. Beleza? E, apresentei tudo, né? Entrada, contorno de entrada, final de álgebra, visualização, isso aí. Eu já apresento tudo. Então, agora, vou tirar essa janelinha da janela. Vou clicar nela de novo. Vou colocar minha cara aqui em cima. Vou colocar aqui em cima na minha cara. E vamos ao primeiro. Primeiro, vamos apagar essa parábola aqui. e clicar em cima. Sempre que você quer modificar, mover, deletar, deixe clicar no botão mover aqui, nessa peixinha aqui, tá? E clica em cima do que você quer deletar ou modificar. Cliquei nela, aqui na janela de álgebra. Poderia ter clicado aqui, né? e dar um deletar. Pronto, sumiu. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou colocar um ponto. Um ponto aqui. Beleza. Esse ponto, se tivesse nesta geometria, ele está aqui, um ponto perdido, né? Perdido no plano. Mas eu quero que ele tenha um endereço, uma referência. Então, eu vou deixar nesse título, né? E agora, ele está no sistema cartesiano, onde ele tem coordenadas. Aliás, está colocando aqui 4 e 5. Vamos ver o que significa esse 4 e 5. O 4 e 5, eu vou fazer assim, eu vou passar, baixar uma peça, duas perpendiculares. Eu vou clicar no quarto botão e eu vou clicar aqui e aparecer as disrupções de retas. Quero a reta perpendicular. E eu quero uma perpendicular que passe por A, está colocando aqui, e colocar ajuda aqui, ele sumiu aqui, como eu coloquei a janelinha aqui, nesse detalhe, a área de disposição, ele sumiu, né? A ajuda. Então, eu vou colocar novamente. colocar as opções, avançado, e layout, exibir ajuda. Beleza. Então, eu quero agora uma reta perpendicular. Olha, seleciona o botão, o ponto, o ponto, e depois uma reta. o ponto e a reta do eixo X. Bom, o ponto, a reta do eixo Y. Veja que tem duas perpendiculares. Agora, eu quero fazer um ponto de interseção dessas perpendiculares com os eixos. Então, eu vou clicar aqui nesse segundo botão. Eu quero interseção, esse ponto, mas não qualquer, é interseção de dois objetos. e o corpo. Então, eu vou clicar aí. Então, já ficou. Então, aqui, interseção entre o eixo y e a perpendicular. Interseção com o eixo x e a perpendicular. Aqui, ele fez ponto b e c. Eu não quero que seja b e c, eu quero mudar de nome. Então, para mudar de nome, você pode, uma das maneiras é renomear. Clique com o botão direito em cima do ponto. Aliás, vou colocar antes disso como aparelho antes. Vou colocar em mover, né? Coloca em mover. Clique com o botão direito. Renomear. E ao invés de b, eu quero que seja a índice y. A maiúsculo, para ficar índice, coloca o underline. Aqui, eu quero que clique com o botão direito. Renomear. A índice x. A underline. Ok. Para ficar melhor o que eu estou falando para vocês, eu quero que apareçam as coordenadas de todas as três pontas. Então, vamos fazer o seguinte. Pode clicar no botão direito em um deles aqui. E propriedades. Olha, apareceu isso aqui. Dessas propriedades, aqui tem exibir rótulo. Eu quero que apareça esse rótulo, mas eu não quero que apareça o rótulo. O que é o rótulo? É o nome. A índice y, a índice x e a. Eu não quero que apareça só o nome. Eu quero que apareça o nome e o valor. Aqui, ó. O nome e o valor. A índice y e a. Fazer mais uma coisa com o a índice x. Coloca o direito. Está ali. Nome e o valor. O a também. Nome e o valor. Ele vem perfeito de uma vez só, tá? E dá os três juntos. Como que eu seleciono os três juntos? No primeiro, posso dar um shift e ir lá no último lado. Está vendo? Deu conto de uma vez. Se eu quisesse deletar, por exemplo. Deletei tudo. Ctrl Z e voltamos. Veja aqui agora. Eu quero que você perceba o que é isso. E vai ser interessante para você mostrar para o teu aluno. Vou modificar aqui, ó. Como é que eu modifico? Estou arrastando o ponto. O lugar que estava. Como que eu arrasto? Eu clico em cima dele. Sempre no mover. Clico em cima dele com o botão esquerdo. E fico segurando. E daí, mexo. Ele está arrastando. Olha aqui, ó. Espero que vocês observem o que acontece. com esse A índice Y aqui. A índice X. Por mais que eu vou, ó. O que acontece? O A índice Y, sempre a primeira coordenada é zero. O A índice X, sempre a segunda coordenada é zero. E esse aqui, ó. Tem esse valor 4,44. Então, mesmo nesse aqui. O que significa? Significa que do ponto zero aqui até o X, são 4,44. Vamos deixar mais. Mas como assim 4,44? O que? Acontece que estes eixos aqui, são os eixos coordenados, eles se cruzam aqui no zero, zero. Nesse ponto zero, zero. Vamos marcar um ponto aqui. Ele vai dar zero, para você ver que é zero, zero mesmo. Está aí, ó. Vamos marcar o exibido nome, valeu para ele também. Ali, ó. Zero, zero. Por que zero, zero? Por quê? A direita de X, ele é positivo. Valores positivos. A esquerda de X, a esquerda, desculpa, a esquerda de zero, valores negativos. A direita é positivo, a esquerda é negativo. Para cima do zero, é positivo. Para baixo do zero, é negativo. Então, esse cruz, hein? Zero para X, zero para Y. Por isso que é zero, zero. De zero até o AX, tem 4 unidades. Enquanto que sobe ou desce, não desce, nem sobe. Então, 4 subindo a coordenada é zero. Por que essa aqui, a índice Y, a primeira coordenada é zero? Por que ele não vai nem para a direita nem para a esquerda, só sobe 4. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, esse ponto, olha as coordenadas, ele é menos 3, zero. Continua sendo, essa aqui é subindo a coordenada zero, e essa aqui é a primeira coordenada zero. E aqui, ele é o encontro dos dois, dos dois três particulares, né? Que é o ponto A. Tá bom? Beleza? Vamos para a outra atividade. Apagamos isso tudo. Então, eu clico no primeiro A aqui, e shift no último A. Pronto. E, beleza. Agora, está pedindo a atividade dois, está pedindo assim, ó. Construa nos eixos, pontos e também nos quadrantes. Tá, então, vamos clicar aqui em pontos, só pontos aqui, tá? E neste, o que é quadrante? Então, aqui é o primeiro quadrante, hein? Onde os dois são positivos, tá? A direita, do zero, e acima do zero. Então, eu vou colocar um ponto no primeiro quadrante. Colocar um ponto no segundo quadrante, que é a esquerda de zero, fica acima do zero. Ponto B. Ponto C, vamos colocar aqui, ó. Que nem, para a esquerda do zero, né, no X, e abaixo do zero no Y. Ele tem as duas colhermadas que provavelmente são negativas, né? Vou tirar ele daqui. Vou colocar aqui, ó. Ponto B, vai tirar aqui, ó. Ponto B, vai tirar aqui, ó. Tem que ficar assim, meio pontilhadinho, volta, aí, ele vai, ele tá apertado. Parece que tá apertado e não tá. Vamos colocar ponto nos eixos também. Ponto nos eixos. E agora, eu quero que todos eles apareçam, os valores, ou seja, as coordenadas. Eu vou clicar, então, no verde. Clico no primeiro, no A, e no último ponto, eu dou um Shift, clique. Beleza. E agora, vamos fazer aparecer aqui, ó. Exibir rótulo. Em vez de nome, eu quero nome e valor. Tá ali, ó. Parecido com todos ao mesmo tempo. Nome e valor. Características de pontos que estão no primeiro quadrante. Ambas as coordenadas positivas. Características dos pontos que estão no segundo quadrante. A coordenada horizontal, a esquerda, que é o time, ela é negativa e a da direita é positiva. Por quê? Porque ele vai para a esquerda e sobe. Pontos que estão no terceiro quadrante. Ambas negativas. Por quê? Porque vai à esquerda do zero e abaixo de zero. Então, é... 4 e menos 1, né? Tá. Menos 4, menos 4, incluso 1. Pontos que estão no quarto quadrante. À direita do zero e abaixo do zero. Então, ele é a primeira coordenada positiva e a segunda é negativa. E veja que todos que estão no eixo, ele tem um zero. Por quê zero? Ora, se a coordenada, ele não vai... Por exemplo, é... Não vai nem para direita nem para espelho, ele é zero. Ele sobe ou desce? Sim, sobe. Então, é mais 3. E se desce? Se desce, é menos o valor que ele está. Menos 2, por exemplo, agora. Zero, menos 2. Nesses dois do eixo X, ele tem o zero, só que ele é uma segunda coordenada. Por quê? Porque ele está à esquerda do zero, que é o valor negativo, menos, né? E à direita do zero, valor positivo, 4. E por que zero? Porque ele não sobe e nem desce. Beleza? Então, está feita esta atividade. Vamos para a próxima. Faça soma do tipo A mais B. A mais B primeiro. A mais B. Não A mais B do jeito que ele está aqui. A mais B. Não assim. Minusco. Quero que apareça. Eu estou escrevendo meu papel de entrada, tá? Se você se entendeu, está aqui. A mais B. Não, não pode. Não pode, porque ele entende ponto ou com a letra maiúscula. A mais B. B maiúscula. Ele fez um ponto I, 0,8. Vamos ver uma coisa. Olhar o A e olhar o B. Veja que o B, ele tem o X é menos 3, daqui, e o X daqui é 3. Quanto é 3 mais menos 3? Zero. Por isso que deu I, 0,8. Por que que deu 8? Porque o Y, o Y, ponto B, é 4. O Y, ponto A, é 4. 4 mais 4, é 8. Porque o A mais B. Olha aqui, olha. Se eu mudar. Aliás, vamos ver. Vamos ver se está aparecendo este 0,8. Olha lá. 0,8. Vou mudar o A aqui. Se eu mudar o A, o I vem junto. Claro que vai vir junto. E se ele é a soma do A mais o B, sempre que eu mudar as coordenadas de A, ele está somando ou subtaindo. Está fazendo a mesma coisa para o I. Se eu fizesse com o B, eu fiz com a mesma coisa. Beleza? E se eu multiplicar? Vamos pegar aqui o ponto A. Fazer 3. Eu tenho o I ali. J. 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 É igual a 3 vezes A. Olha o que aconteceu. Ele fez um J aqui em cima. Se for, se eu tivesse feito o seguinte. Inverso. 3A, né? Se eu colocasse menos 2A. Menos 2A. Vou pensar. Se eu colocasse menos 2A, ele ia dar quanto? O X ia dar 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. E o Y ia dar 2 vezes 3, 6. Então, ele estaria no 8. Oito para a direita. E 6 para cima. Ah, eu coloquei menos 3, né? O J eu coloquei menos 3. Menos... Menos 2. Não sei. Eu tinha colocado 2. Mas ele foi menos 2. Vamos ver se ele está lá embaixo. Então, o J dando menos 8. Menos 8. Aqui, ó. Menos 8. Menos 6. Tá? Vamos modificar isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse... Vamos tirar. Aqui. Vamos tirar. Aqui. Ele só é o A agora. Ele está em cima aqui. Mas eu vou fazer... Vou construir um controle deslizante. O que é um controle deslizante? Vá na décima, décima, ou no penúltimo aqui, ó. E clique em controle deslizante. Clique em controle deslizante. E clica aqui na janela. Clique em controle deslizante. Clique em controle deslizante. Ele está perguntando. Como é que você quer esse controle deslizante? É um nome. Vou chamar de K. Número qualquer. Ângulo ou número inteiro. Daí, vai de menos 5 até 5. Pode ser o que você quiser. Vou deixar assim. Número. Pode ser qualquer valor. E aqui. O que que fez? Fez nada. Mas olha se eu vou modificar aqui, ó. Modificar no seu... Esse botãozinho, mexer aqui, ó. Ele vai de menos 5 até 5. Ó, a palavra está aumentando. Eu vou usar isso. Eu vou usar para o J aqui, ó. Então, eu vou mover. Clique em controle. Dois cliques em cima do J. E ele está só A. Eu vou fazer K vezes A. Perceba que o K, no momento, está em menos 2,4. E o A, 4,3. Vamos lá o quê? Apareceu no J? Não. Não, porque ele vai dar no menos 9,6. É porque ele está muito grande, esse número aqui. O nó, né? Vou deixar mais próximo aqui. Vou fazer ele até aparecer e vai lá para a história da sua vida. Olha só. Ele está multiplicando por um número que é variável conforme a minha vontade. Estou variando conforme a minha vontade. Se eu deixar 1, ele é aí em cima. Se eu deixar meio, se eu for meio, olha, o que é que aconteceu? Era 4,3, ia ficar 2,5, né? Olha aqui, ó. 2,5. Tá? Entendeu? Então, vocês viram como é que é a soma e a modificação. Mas vamos supor que eu quisesse somar só o X do A. Só o X do A com o X do B. Vamos fazer assim, ó. X. Essa aqui é uma função. A decoerentes. A maiúscula. Bom. Olha o que ele fez. Ele fez um Azinho e pegou o 4. Ou seja, pegou o valor do X e me chamou de A. Então, B, lá. B igual. B igual. Y. A. Não, não é não. Não, vai pegar o X, A. O X minúsculo. Está bem escrito em cima dele. Eu quero que fique... O meu mouse está... Uma pilha fraca. Eu quero que fique X índice B. X índice B. Beleza. Ele fez menos 2 em 72, que é o que está aqui, ó. Eu poderia fazer, se é um outro valor, que seja o C minúsculo igual a A mais B. O que ele fez? Pegou esse A, somou com esse B aqui. Beleza? Então, eles estão dependentes. Eles estão dependentes do A e do B. Vamos modificar o A aqui, ó. Fiquem olhando. Eu vou modificar. Fiquem olhando o A, B e C. Ó. Estão mudando aqui. Estão mudando o A só. Estão mudando o A e o C. Tudo isso aqui, né? Tudo que está dependendo dele está mudando. Beleza? Vamos ver. Ah, essa atividade é o que acabou, né? Construa tal, construir. Construa distâncias. Agora é distância. Vamos apagar tudo isso. Eu vou mostrar para vocês como é que escreve o texto. Escrevi um texto. Vou clicar aqui no último botão. Vamos fazer assim. Eu quero aqui. B, underline, do ponto A até o ponto B, assim, igual. Veja aqui. Aqui embaixo está aparecendo o que vai aparecer lá. A e o B foi do A para cima. Eu não queria que fosse do A para cima. Eu queria que ficasse pequeno também. Só que é o seguinte. O editor de texto aqui, matemático, é o latex. E o latex, ele quer o quê? Depois desse underline, eu quero que tudo que tem ali, do dois ou três caracteres, que eu quero que fique tudo abaixo, eu tenho que abrir e fechar a chave. Abre, fecha. Só não precisa abrir, fechar a chave quando for um só. Ele entende já. Então, distância, olha aqui embaixo, visualizar. Distância de A até B é igual a... Bom, eu quero que apareça uma raiz quadrada. Raiz quadrada é barra, invertida, SQRT, abre e fecha a chave. Olha aqui. Quando eu fiz a abrir e fechar a chave, ele já começou a fazer a raiz. Agora, vamos colocar o cursor dentro dessas duas chaves. O que é que nós vamos querer? Eu vou querer que ele faça uma soma, pegue a distância de dois pontos. Então, vamos supor que fosse um triângulo ABC com o ângulo de 90 graus em C. Então, o lado maior, que é o oposto a C, é o Czinho. E os catetos serão o A e o B. Então, eu quero que fique o cateto ao quadrado, A ao quadrado, ao quadrado, mais B elevado ao quadrado. Veja que eu digitei o chapéuzinho para ficar ao quadrado. Olha que bonitinho que ficou embaixo. D igual a A ao quadrado, D ao quadrado, mais B ao quadrado. Esse aqui a gente teria um deputado. Só que eu não fiz nada ainda. Só digitei o texto. Ok. Agora, vamos desenhar dois pontos aqui. Fiquei aqui, o ponto A. Agora, o ponto B. Quero saber a distância de A até B. Vou fazer um segmento. Segmento, A. Ah, falei para você como é que é segmento, né? Vai no terceiro botão. Deixa eu esperar um pouquinho. E vai na segunda opção aqui, ó. Tem reta, segmento. Segmento com comprimento fixo. Semirreta, caminho diagonal, vetor e vetor da pontilha um pouco. Eu já escolhi aqui segmento, né? Ok. E ele chamou... Ele está em mover aqui, para eu poder mexer neles, né? Ele chamou de F este segmento. Eu quero que apareça, nesta fórmula aqui, este valor do F. Este 2,83, que é a distância, exatamente, a distância de A até B. 2,83, porque eu coloquei o segmento e deu o tamanho deste segmento, que é 2,83. Eu quero que apareça nesta fórmula aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou, primeiro, fazer aqui perpendicular. Vamos fazer todo o triângulo retângulo aqui. Faço o perpendicular por A, por B. Fazer um ponto de interseção. Então, quarto botão, reta perpendicular, B A passando por Y, B A passando por X, B passando por Y, B passando por X. Faço o ponto de interseção, alguns pontos de interseção. Dois com acessos perpendiculares. E essa é o ponto de interseção. Eu quero que vejam que este triângulo aqui é 90 graus, justamente por ser perpendicular, né? Aqui é o eixo Y, passando por perpendicular, e agora, não vou, uma reta paralela aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que é 90 graus. Se eu clico em ângulo, qual que é o ângulo aqui, ó? Três, terceiro botão, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo botão. Se eu clico na primeira aqui, ó. Então, olha só, se eu fizer assim, ó, o ângulo. Eu não quero esse ângulo, eu quero o outro, eu quero o outro lado. Como é que eu faço para pegar esse aqui? Ele sempre marca o ângulo no sentido anti-horário. Então, é B, A, perdão, B, G, A. Eu tinha feito A, G, B, por isso que eu coloco fora. Tá ali, mostrando 90 graus. 90 graus, vou mudar, deixa eu um pouquinho maior. Maior só a visualização, né? O que que tá faltando aqui? Ah, eu quero a distância, né? Cadê o texto? O texto tá aqui, ó. Deixa em cima. Qual é a distância de A até G? Qual é a distância de A até G? Opa, eu não quero que seja G, eu quero que seja C. Vamos renomear esse ponto. De G pra C? Então, clica no botão direito, renomear, veja que já existe um ponto C. Vou clicar C aqui, será que ele aceita? Aceitou. Aceitou, ponto C. Mas olha o que ele fez aqui com esse ponto. Seno, eu não quero que fique seno. Quero que fique A índice X. É nomear A. A índice X. Opa, A índice X. Aqui A índice X. É nomear A. A índice X. Ponto B, eu quero ponto B. Eu quero ponto zero. E quero que apareça as coordenadas de tudo isso. A, A índice X. A índice X. B, A índice X. O, E. Onde é que está o F? Ele está medindo o ponto F. O ponto C, ok. Onde é o ponto F? Bom, vamos deixar assim depois, não encontra o ponto F. Tem um ponto F aqui, 4, 0. 4, 0. Ele está 4 para X, 0 para Y. 1, 2, 3. Ah, ele está aqui, ó. Ele está em cima. Tem dois pontos aqui, ó. 4, 0. 1, 2, 3, 4. 5, 0. O, A índice X. Ah, certo. Desculpa. Estou achando que aqui é o eixo X. Está certo. O F está aqui embaixo. Eu tinha feito aqui diferente, né? Foi até bom aqui, ó. Eu chamei de O, eu estava fazendo aqui o eixo X. Então, vamos fazer o renomear tudo novamente aqui, ó. Esse aqui fica a índice Y. Esse ponto aqui fica C, ok. Mas esse ponto aqui, ó. Vai ser o A índice X. Eu fiz o botão direito, o renomear é A índice X. É bom porque daí a gente treina a renomeação, né? Esse ponto aqui, eu quero que seja B. Então, aqui eu vou clicar o botão direito. Nomear e B. Ok. Aqui B índice X. Esse ponto aqui, ó. O botão direito. Nomear. B índice X. Ok. Esse aqui eu quero que seja. Esse aqui é um auxiliar. Poderia ser C índice X, mas eu quero que seja B índice Y. Então, botão direito. Nomear. B índice Y. Tá tudo certo agora. E agora, vamos construir o polígono. Vamos ver aqui no quinto botão. e clica em A, B, C. Veja que ele tá fazendo um polígono. Poderia fazer mais aqui. Vou fechar em A agora. E ele deu os nomes dos segmentos de A até C, chamou de B. De A até B, chamou de C. De C até B, chamou de A. Ou seja, ele é... O Azinho é o oposto ao vértice A, o ângulo A. O Czinho é o oposto ao vértice C ou ângulo C. Eu também tinha dito antes que o B, o F e o C são iguais, né? Ok. Bom, eu quero que apareça aqui, na verdade, tudo isso aqui, eu quero que apareça estes valores aqui. Vou dar dois cliques em cima. Ele editou a fórmula. E agora, eu vou escrever novamente aqui. Posso fazer assim, ó. Vou copiar isso. Copiar. E para mim aqui, contra C e contra B. Tá. Mas ao invés de A, eu quero que apareça este valor aqui, ó. do A. Este valor 2 aqui, ó. Então, eu vou em objetos aqui, né? Porque aqui já está a letra A. É um texto. Mas agora eu quero que não apareça texto. Eu quero que apareça um número. E exatamente o valor que é o A. Eu vou aqui em objetos. Ele vai me dizer, ele vai colocar, o valor do A. Tá aqui, ó. Estou clicando no A. No objeto A. O que é o objeto A? é o segmento B, B até C. Tá ali, ó. Agora, olha que ele fez uma diferença. Ele fez no A, mas colocou num retângulo ali, ó. Em cinza. Mesma coisa B. Tiro B. Fico em objetos. Ele vai colocar o B. Ok? Veja o que aparece aqui, ó. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Escreva igual. Quanto que é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado? Vai dar 4, né? Ah, mas eu não tenho esse valor calculado. Então, dá um ok. Vamos calcular esse valor. Vamos ver. Tá aparecendo isso aqui tudo. Vamos calcular o A ao quadrado e B ao quadrado. Então, escreva aqui. A elevado ao quadrado. Olha que ele fez um B do A4. Escreva B elevado ao quadrado. De novo, é a mesma coisa, não. Não é coincidência. Tá? Vê se eu vou dar o ponto A aqui, ó. Olha quanto que eu vejo lá. O B e o E. O A e o B2. 2A, 3D2, D. O D é o A ao quadrado. 9, o B é 2 ao quadrado. 4, tá? E agora eu quero que faça uma soma desses quadrados, porque eu vou ter que tirar a raiz, né? Então, vamos lá. Quanto que é a soma de 9 mais 4? Vou escrever D mais Z. Não 4, 9 mais 4, 13. Beleza? Escreva D mais Z. Que daí, sempre que eu modificar, ele vem junto, ó. Tá legal. Vamos fazer tudo junto. Tá? Beleza. Vamos fazer que é editar isso tudo. Dá dois cliques nesta fórmula. Editou. Bom. Tá. O que eu fiz aqui, ó. Raiz quadrada, D é A com objeto, mais D ao quadrado com objeto. Igual. Quero que apareça a raiz quadrada ainda, barra SQRT, abre o caixa chaves. Do qual valor? Qual valor, não. Eu quero que apareça D mais Z. Esses valores. D mais Z. D mais Z. Mais Z. D mais Z. Igual. Depois que ele fez isso, pode ver aqui, ó. D mais Z. Ah, ele não pegou. Não é esse D mais Z. É o D objeto. D objeto. D objeto. Ó, 4 mais 4. Igual. Vou final aqui. Eu quero de novo que apareça agora, só que faça a soma. Barra. SQRT. Abre fecha chaves. Eu quero que faça 4 mais 4, 8. Só que quando eu modificar um dos pontos, ele venha junto. E eu fiz essa soma aqui, eu tenho mais Z. É o K. Vou colocar K. Mas como objeto. K. Aqui, ó. K. Igual. Valeu. Raiz quadrada de 8. Quanto que é a raiz quadrada de 8? É o ponto C. Ah, então não dá para escrever, então, igual a C? Dá. Dá dois cliques. Vai lá no final. Igual. Daí aparece aqui o C. Cadê o seu exemplo? Compreendo. Ok. Agora está completo. 2,83. E está aqui, ó. 2,83. Se eu modificar, olha só que legal. Se eu notava pela luta. E me junta aqui, ó. 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 9 mais 1. 10. Raiz quadrada de 10. 3 dividido a 16. Que é essa. Ele não está fazendo cálculo nenhum. Ele está pegando os objetos. Eu tinha feito o cálculo anteriormente. Beleza? Demorou um pouquinho essa atividade aqui, ó. Mas ficou bem, né? Você tem que abrir hoje. Editar, fazer o teoreno de Pitágoras, ângulos, polígonos e, principalmente, editar essas formas com objetos. Agora, vamos passar para frente aqui, ó. Eu quero construir... Dividir o texto em partes proporcionais. Então, vamos apagar isso tudo, hein? Dividir o segmento em partes proporcionais. Vamos marcar dois pontos. Ah, já foi para o segmento. Não tem problema. Era isso que eu queria fazer mesmo. Eu queria fazer dois pontos e depois segmento. Eu já estava fazendo aqui. Veja que o segmento... Eu quero dividir em... Vamos supor... Como é que eu faria para dividir em três partes? Ora, não é muito fácil, né? Você tem que pegar um segmento que tem aqui dentro do segmento, três partes, daí fazer paralelas. Olha que legal isso aqui, ó. Você vai nesse botão, nesse último aqui, penúltimo, antepenúltimo e homotetia. Olha o que ele está falando aqui, ó. Homotetia. Segmento. Seleciona dois pontos ou posições. Tá. Selecionei. Um ponto. Outro ponto. Está dizendo qual é o fator. Qual é o fator. Eu quero dividir em três pontos, né? Se eu colocar três aqui, ó. Poderia ser aqui 0,33. Porque veja bem. Um segmento dividido em três partes. Quanto que dá cada parte? 0,83, né? Vou colocar aqui, ó. 0,33. Olha. Ele pegou. Fez aqui, ó. De A. Até B. E fez o ponto 0,33. Vamos supor que eu quisesse esse exemplo próximo aqui, ó. Depois de 0,33, mais 0,33 é 0,66. Então, vamos de novo aqui, ó. Eu repetia. A até B. E se eu fiz 0,33, aqui vai ser 0,66. 0,66. 0,66. Então, veja bem. Eu clico em dois pontos e quero a razão da uma tetia. A razão. 0,33. Ele pegou este ponto dividido em três partes. A primeira parte é aqui, 0,33. A segunda parte, um dividido em uma parte, é 0,33. Vezes dois, 0,66. Só que veja bem que o próximo seria 0,99, né? Tinha que ser um aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 0,99. Tá ali, ó. Não é exatamente isso que eu queria, né? Eu vou apagar esses A, B, A. Vou usar a linha daqui. Quero que fique exatamente um terço. Vamos ver se dá. Flico A, fico B. Razão. Um terço. 1, barra, 3. Tá ali. Agora sim dá um terço. Agora o próximo é dois terços. A, B, razão, dois terços. Terços. Ok. Agora sim. Agora está dividido em três partes, realmente, em três partes iguais. E se eu quisesse quatro partes iguais? Eu ia fazer... Vou apagar. Vou dividir em quatro partes iguais. Clico no motetia. A. Motetia A. Seleciona o objeto. Eu tinha clicado o outro ali, né? Seleciona o objeto, tá? Depois o centro. A. Centro B. E então, a razão da motetia. Então, o que eu divido em quatro partes? Será um quarto, dois quartos, três quartos. Então, a primeira é um quarto. Segunda, dois quartos. A. B. Dois quartos. Terceira. Três quartos. B. Três. A. Quatro. Aí. Beleza? Se fosse aqui, cinco partes. E se fosse cinco quartos? Será que dá certo? Vamos lá. O que será que vai acontecer se eu fizer cinco quartos? A. B. Cinco quartos. Logicamente, isso é mais um quarto aqui, né? Ok? Beleza? Agora, a última atividade de hoje vai ser encontrar o baricentro de um triângulo. O que é baricentro? Então, vamos ver uma coisa. Vamos apagar isso aqui. Vou construir um triângulo qualquer. É um polígono de três lados. É um polígono. Olha, pode ver que o polígono aqui, ó. Eu posso fazer de quantos lados eu quiser, né? Só fechar aqui, ó. Mas eu não quero isso. Vou ver. Apagar isso aqui. Tá. Quero só três pontos. Termino qualquer. Eu quero dividir primeiro na metade. Ah, o que é o baricentro? O baricentro é o encontro das mediatrizes. Então, aqui eu tenho que achar o ponto médio, traçar uma perpendicular. Achar o ponto médio, traçar uma perpendicular. Achar o ponto médio, traçar uma perpendicular. O ponto em ponto dessas perpendiculares é o baricentro. Tá. Eu poderia fazer, dividir aqui, ó. Em um meio, né? Só aqui na metade. E depois fazer perpendicular. Mas tem uma reta chamada mediatriz. Aqui eu já direto. Então, vamos nessa quarta opção. Reta mediatriz. Tá ali, ó. Ele passa pelo ponto médio desses dois pontos. Então, A. Olha, eu estou bem vindo aqui, ó. E B. É. Ponto médio. A reta perpendicular entre A e B. Segmentar e B. Mesma coisa entre B e C. Mesma coisa entre B e A. E tá aqui. Este ponto que é o baricentro. Ele chamou de ponto B aqui. Veja que esse ponto, esse baricentro, ele pode ser fora do triângulo. Óbvio, o ângulo. Se o ângulo for obtuso, ele sai fora. Beleza? Ok, gente? Então, deixa eu tirar esse compartilhamento. Por hoje é só. Mais aulas de geogébrica, a gente vai postando conforme vai passando o tempo. Tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês. Tudo de bom.